Você tem se sentido ansiosa? Bate sempre uma angústia ao acordar em mais um dia no Brasil de 2021? Desânimo e desespero são sentimentos que definem como você tem se sentido? E fora do Stories? Como é que você está? Se você disse sim para qualquer uma dessas perguntas, saiba que você não está sozinha, tá? Uma pesquisa com 11 países do mundo colocou o Brasil no topo da lista da incidência de depressão e ansiedade durante a pandemia. Mas não é só onde a gente mora, não basta ser brasileiro para definir como vai estar a nossa saúde mental, não. Não dá para falar desse assunto sem falar de raça, gênero e classe. Afinal, se os assuntos são traumas, a sociedade tem um papel bem grande na causa. Ah, mas então eu, mulher branca de classe média privilegiada, não posso sofrer? Um homem cis, branco, hétero, não pode entrar em depressão? Calma, não é bem assim. Quando a gente fala de saúde mental, são várias camadas que estão envolvidas. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que não dá para falar desse assunto sem falar sobre gênero. O sofrimento psíquico das mulheres demorou muito tempo para começar a ser levado a sério. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, achavam que o nosso útero flutuando pelo nosso corpo era o responsável pelo nosso sofrimento. E já no século XIX, as nossas tristezas eram colocadas só na conta dos nossos hormônios. Quer dizer, isso é até hoje, né? O que os pensadores, psicólogos, psicanalistas e médicos demoraram para começar a incluir em suas teorias é que são séculos de opressão, abuso físico e mental, além de sobrecarga de trabalho, que impactaram e impactam ainda a construção da subjetividade das mulheres. Não é à toa que as mulheres sofrem muito mais com a depressão do que os homens. Inclusive, se você quiser saber mais sobre as mulheres que mudaram esse cenário da teoria, eu recomendo que você assine a nossa newsletter para saber mais sobre o trabalho delas. E o sofrimento psíquico é ainda maior quando a gente fala de mulheres negras, mulheres lésbicas, bis, trans, pessoas não binárias, mulheres gordas, porque ali há um encontro entre as opressões de gênero, raça, orientação sexual, identidade de gênero e tantas outras coisas. Não é porque as mulheres negras sofrem porque são negras, as mulheres que não são heteronormativas, as mulheres que não estão dentro do padrão da cis-heteronormatividade, elas não sofrem porque são trans. Elas sofrem, nós todas sofremos porque vivemos num país homofóbico, racista, transfóbico, que faz com que a gente sofra, faz com que a nossa existência seja uma luta diária. Acho que deu para entender que o contexto é racista e machista e que ele afeta a nossa saúde mental, né? Existe até uma área da psicologia que é focada em estudar isso, a psicologia social. Ela olha para como a política, a economia, a história, o contexto de maneira geral, afetam a construção da subjetividade das pessoas. Porque sim, a dor de cada um é muito individual e particular, mas existem algumas questões, alguns traumas que são bem coletivos. Todo mundo passa por trauma, dos mais variados tipos. E um mesmo acontecimento pode marcar as pessoas de formas diferentes. Mas é importante saber que um acontecimento de dor, quando ele não pode ser elaborado, quando ele não pode ser transformado em palavras, ele fica indizível, ele se transforma em angústia. Ele pode virar outros sintomas de dor. Por exemplo, uma mulher que sofreu um abuso e houve que não, que foi inversão dela, que nada aconteceu, ela tem seu trauma negado. Ou uma pessoa que sofre racismo e houve que não, no Brasil não existe racismo. Ou ainda uma trabalhadora doméstica que passou o ano sendo humilhada, tendo que entrar por uma porta separada, comer numa mesa diferente da dos seus patrões, e houve que é assim que o mundo é, que é assim que as coisas são. Ou quando milhares de pessoas perdem seus parentes numa pandemia e alguém muito importante vai lá e diz que não foi nada, que é normal. A negação de um trauma levando à angústia pode acontecer tanto no nível individual, quanto no nível coletivo. E é por isso que não dá pra gente falar de depressão sem falar sobre raça, classe e gênero. Mas se as mulheres estão mais sujeitas a sofrimento psíquico, por que então são os homens que se suicidam mais? E isso reflete uma outra face da questão de gênero, a masculinidade. Nós sabemos que os homens se matam mais, enquanto as mulheres tentam mais suicídio. Quando a gente vai pensar na experiência subjetiva do homem, a gente vai ver que especificidades e representações como o lugar de força, da razão, da virilidade, o lugar de estar sempre ali provando que se é o homem potente, coloca também o homem num intenso sofrimento, e num sofrimento também muito específico. Ele é justamente oprimido pela própria opressão. Some aí ainda a questão de raça. Enquanto os homens negros, por conta da forma de socialização mesmo, do corpo negro do Brasil, no sentido da escravização, da forma como esse corpo negro foi atrelado, a forma como ele foi colocado como mão de obra barata, não que as mulheres negras não tenham iniciado isso, estou falando apenas da diferença de como isso aconteceu para homens e mulheres. A forma como isso ocorreu fez com que houvesse um descolamento desse sistema de pessoas, de relações, que faz com que essa vida fique desvalorizada a ponto de entender de que tudo faz, de que o sentido já não existe, ou então no sentido mesmo de pensar que não tem valor nem para essa comunidade. Enquanto isso, nós mulheres contamos com outras ferramentas para lidar com o nosso sofrimento psíquico. A gente está mais aberta a conversar, a falar dos nossos sentimentos, e até mesmo a buscar ajuda de profissional para terapia, por exemplo. E lembra que Elis falou que mulheres pensam mais em suicídio do que os homens? Mas muitas não chegam ao ato em si. Isso é porque muitas mulheres ficam preocupadas com o cuidado dos filhos, por quem são as únicas responsáveis. E o fato delas não se matarem não quer dizer que elas não estão sofrendo. Eu pensei muitas vezes em tirar a minha vida porque eu imaginei para que eu estou no mundo se eu estou sofrendo? Eu já cheguei a falar para a minha filha, se por acaso aconteceu alguma coisa comigo, você não deixa ninguém tomar sua irmã de você, ela é sua. De tanto desespero, de não aguentar mais sofrer, uma pressão. E tudo, tudo que me deixou de pé mesmo foi elas. Quando a gente vai pensar no processo de subjetivação dessas mulheres, a gente vai ver que elas priorizam o outro em detrimento de si. E isso traz, obviamente, em sua base, uma alienação de si, uma falta de percepção da sua própria necessidade e uma devoção ao outro. Então, assim, obviamente nós somos expostos a uma série de responsabilidades desde muito cedo que faz com que a gente entenda que a vida tem um sentido, que é o servir, que é o cuidar. A saúde mental e o sofrimento psíquico não são ciências exatas. E no contexto social que a gente vive, cada pessoa tem as suas dores e também as suas ferramentas para lidar com elas. E a gente não pode esquecer que, além dos traumas sociais, a gente vive inúmeros outros traumas dentro das nossas casas e das nossas relações pessoais. E todos eles podem nos marcar. Todas as dores são legítimas e não existe um sofrimento maior ou menor que outro. O que a gente quer lembrar é que algumas dessas dores são, sim, causadas pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia, pela transfobia e pelo capitalismo. E que a terapia pode ajudar as pessoas individualmente, mas que a solução desse problema passa também pela mudança social. E se uma parte do problema está no coletivo, será que a gente também não precisa pensar saídas coletivas? Construir redes de apoio e chegar nessas relações de uma maneira mais comunitária e reivindicar serviços de saúde mental acessíveis para todos já são um bom começo. Afinal, quem hoje em dia tem acesso a isso? Quem hoje em dia tem acesso à terapia? Isso é um daqueles direitos que deviam ser básicos, mas que acabaram se tornando privilégio no mundo em que a gente vive. E para finalizar, se você está passando por uma situação difícil, se você está em sofrimento, não acha que sua dor é menor ou em vão. Não deslegitime o que você está sentindo e procura ajuda, tá bom? A gente se vê daqui 15 dias. Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber o próximo vídeo. Até mais.